Las Vegas é uma cidade democrática, ao mesmo tempo que ela ostenta com os luxuosos cassinos, atrações caras, com muitos shows, baladas, passeios de helicóptero, ela também te oferece muita coisa legal para se fazer totalmente de graça. Então no vídeo de hoje eu vou listar os top 10 atrações de graça para se fazer em Vegas. Veja o vídeo completo que eu coloquei um monte de atrações no meio desse vídeo que vai ser bônus. E antes de começar, já vou pedir aquele like para você me ajudar e se inscrever aqui no canal e tem várias dicas de viagem. Vamos então para o nosso top 10 de Vegas. O primeiro da lista é o Vegas Sign, famoso letreiro de Vegas. É um pouco decepcionante, eu diria. Ele fica bem no início da Strip, que é a principal avenida de Vegas. E é onde estão os principais cassinos, lojas, restaurantes e as atrações de Vegas. Eu recomendo começar seu tour por ali, bem no comecinho da Strip. Faz sua foto, porque é a única coisa que tem para fazer ali, no famoso letreiro. E aí você segue pela avenida. Número 2 é o tour de cassinos. Bom, basicamente tudo em Vegas fica na Strip, que é essa avenida principal que eu já mencionei. Você vai andar por toda a avenida e lá você vai poder entrar gratuitamente em todos os cassinos e hotéis. Eles são temáticos e dentro deles você vai sempre encontrar atrações gratuitas. Eu recomendo fazer esse tour em dois dias, que é muito grande. E aí um dia você faz o lado direito todo e no outro dia você faz o lado esquerdo todo. A terceira atração gratuita é o Showcase Mall. Fica ali pertinho do cassino MGM. Ele tem as lojas temáticas da Coca-Cola e do Chocolate M&M's. É bem legal para quem curte essas marcas, vale a pena visitar. Óbvio que se você for comprar algum item você vai pagar por ele, mas a loja em si é uma atração à parte, você vai poder fazer ali, caminhar por ela, viver as atrações, tirar algumas fotos bem legais, igual você pode visitar ou tirar foto com o urso da Coca-Cola e com o M&M se ele estiver por ali. E aí eu vou já te dar o primeiro bônus desse vídeo. É para você que quer aprender um pouco mais sobre jogos de azar. Vegas é o lugar certo para isso e a maioria dos cassinos oferecem aulas gratuitas. O Cassino Luxor, por exemplo, oferece aulas gratuitas todos os dias, ao meio-dia. Você vai aprender mais sobre o jogo de roleta, Blackjack, enfim, entre vários outros jogos. Então, para quem aprender e quem quer jogar lá em Vegas, com certeza vale a pena fazer uma aulinha gratuita. Você pode consultar sobre aulas gratuitas nos demais cassinos, mas já antecipo que o Luxor oferece essas aulas ao meio-dia, todos os dias. E confira aí as atrações sempre que você for visitar, porque pode ter alteração de horários, ok? Vamos então para a nossa quarta atração e para mim é a minha atração favorita gratuita de Vegas, que é as Fontes do Bellagio. Na verdade, o Cassino Bellagio é maravilhoso, tanto por dentro quanto por fora. Por dentro tem um jardim espetacular, vale muito a pena visitar. E na parte de fora, você terá as Fontes do Bellagio, que é um show de águas dançantes sincronizadas com a música e elas acontecem a cada 30 minutos. Eu recomendo ir à noite, porque a noite fica bem mais bonito, acendem as luzes, então o espetáculo fica mais envolvente. Mas é claro que de dia, também, se você estiver passando por ali, não custa parar uns minutinhos para ver o espetáculo. A quinta atração é o The Vulcano. Ele acontece, é um show também, acontece na frente do Hotel Mirage. É a quinta atração gratuita, que eu recomendo. Esse show acontece aí na frente do hotel, em que o vulcão entra em erupção, tem luzes, músicas, então também vale a pena visitar. E aí já vou para mais um bônus, que é o segundo bônus dessa lista. Lá dentro do Hotel Mirage acontece o show do Circo de Soleil, que é o The Beatles Love. Esse show é pago, obviamente. Mas, às sextas-feiras, de uma da tarde até uma e meia, tem uma experiência em que você pode visitar o teatro e ver algumas atrações lá do espetáculo. E essa atração é gratuita. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais o Teatro dos Bastidores do The Beatles Love, vale a pena fazer esse passeio gratuito. Obviamente, você tem que agendar com antecedência. Eu vou deixar o site aqui na descrição. E pode ter alteração de horário também. Então, eu sempre recomendo que você consulte se realmente está acontecendo. E tem algumas datas, algumas sextas-feiras que é bloqueada, porque está tendo alguma outra atração. Enfim, tem que fazer a consulta prévia para ver se vai acontecer esses bastidores gratuitos. Vamos, então, para a sexta atração gratuita, que é o Cassino Treasure Island. Lá também acontece um show na frente do hotel, que é gratuito. É um show de piratas. E acontece à noite. Normalmente, a programação fica na frente do hotel. Então, não custa consultar lá, se você estiver passando na frente do hotel, para ver qual que vai ser o próximo espetáculo. Temos, então, a sétima atração, que é o The Venetian Hotel. Para mim, esse é um dos hotéis mais bonitos lá de Vegas. Ele tem a temática, obviamente, como o nome já diz, a cidade de Veneza. Lá por dentro do hotel você vai ter várias lojas, é muito bacana, restaurantes. E você pode também fazer o passeio de gôndola, porque tem os canais ali de Veneza. Mas, obviamente, que o passeio é pago à parte. Então, se você se interessar, é uma opção também. O oitavo cassino que eu vou sugerir é o The Scissor Palace. Também é um cassino muito bonito. E esse cassino eu recomendo principalmente para quem gosta de compras. Isso porque lá dentro do The Scissor Palace tem o The Forum Shops, que é um dos maiores complexos de compras de Vegas. É muita loja, é bem bacana. E lá também tem o The Cheesecake Factory, que é um restaurante, uma rede de restaurante dos Estados Unidos, bem famosa. Eu adoro esse restaurante. Eu acho que vale muito a pena você lá fazer um almoço ou um jantar. E aí eu vou para mais um bônus. E esse bônus é para os amantes de arte. Lá no cassino, Area Resort & Cassino, tem umas esculturas bem bonitas. E você pode, inclusive, agendar um tour gratuito pela exposição de arte. Tem que consultar previamente com o cassino para fazer esse agendamento do tour. Mas mesmo se você não quiser agendar o tour, vale a pena andar pelo cassino e ver as exposições que são bem bonitas. O nono local que eu vou recomendar e é a atração gratuita é o The Link, que é outro complexo que eu adoro. E ele é cheio de bares e restaurantes. À noite essa região fica bem bonita, bem animada com as luzes. E é lá que tem a Roda Gigante. A Roda Gigante, como o nome diz, é gigante mesmo. É uma das maiores do mundo. É bem legal para você ter uma vista da cidade. Principalmente à noite. Ou no finalzinho de tarde, com o pôr do sol. Apesar da Roda Gigante ser à parte, as atrações ali do The Link, os restaurantes e tal, é bem legal. A pracinha, vale a pena visitar. Ok? A décima e última atração que eu vou recomendar é a Old Vegas. Essa é a única da lista que eu estou colocando aqui que não fica na Strip, que é essa avenida principal. Ela fica na cidade antiga. No centro antigo de Las Vegas. Lá você vai encontrar mais cassinos e restaurantes. É bem legal. Mas o mais bacana dessa região é que o teto dela é todo iluminado. É um verdadeiro telão que é muito bacana. Principalmente à noite as luzes ficam muito bonitas. Lá tem uma tirolesa que apaga a parte, mas também é legal de você visitar se tiver interesse. Tem um restaurante bem bacana em que tem um hambúrguer gigantesco com a temática de um hospital. Eu já fui e visitei, é bem legal. Não é o melhor hambúrguer que eu já comi em Vegas, mas vale a pena visitar porque é todo temático restaurante. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra de curtir esse vídeo para me ajudar e se inscrever aqui no canal para ter mais dicas de viagem. Na descrição desse vídeo eu coloquei alguns links que vão te ajudar no planejamento de sua viagem para Vegas. Não deixa de conferir. E é isso, curta muito sua viagem para Vegas e nos vemos no próximo vídeo.